Um oferecimento da Allianz, a melhor seguradora do mundo pra você. Em parceria com a Just TV, eu chamo o meu grande amigo Edgard Melo. Tudo bem, chefia? Tudo bem? Tudo em ordem? Tudo bem, e você? Como é que foi de final de semana? Foi bem. Brasil... Você informou fica meio seco, né? É. Agora, aquele monte de medalha que o Coy falou aqui, acho que vai ficar tudo lá, né? Tudo lá. Vem quatro ou assim? Não, hoje de manhã pintou uma. Pintou uma completamente. Pintou uma. Mas como assim? Mais uma. Caiu, então esqueceram de entregar. Caiu do céu. Que coisa. Nas argolas. Edgard nunca tinha ouvido falar nesse cara. Eu também não. Nem ideia. Acho que o Brasil nunca tinha ganho uma medalha. Nem perto. Eu nem sabia que tinha essa modalidade aqui. E é inacreditável. E a aflição que dá na relação dos nadadores em todos os estilos. Nunca pinta a bandeira do Brasil. Quando pinta uma... E assim, agora estão crucificando o Cielo. Já foi pra Cruz. Já tá aqui. Mas imagina que os caras aceitam isso. O que é isso? Pangaré. Marcha lenta. Como é que é? É... Pesqueiro. Tom, tom, tom. Sabe aquele pesqueiro? Ah, ah! Você acha que os caras vão dar uma olhada? Aqui, sócio. Não tem jeito. Agora, eu acho engraçado que o senhor Nusman... Tá bem, senhor Nusman. Muito bem. Prometeu tanta coisa, né? Não veio absolutamente nada. Que tristeza, viu? É... E agora sócio terço na mão pros que estão aí, viu, sócio? Terço, novena, opções de Aparecidas do Norte, Santiago e de Compostela. Forever. Agora, corridas... Não, no primeiro novidade, eu tô recém novo. Ah, maravilhoso. Aliás, eu ia te falar isso. Gostei muito. Ficou bonito, né? Ficou dinâmico, legal. Nossa, cinco. Agora, o Slide Show tem cinco. Eu posso escolher aqui? É que eu quero? Você, por exemplo, você quer essa aqui? Você põe o mouse em cima dela. Chume, chume, que eu tomou um puxão de orelha. Chume, chume. Você põe o mouse em cima dela. É o Crico, ah lá, chume. Ah, tá lá. E você clica aqui, ó. Vai pra... Vai pra notícia do chume. Tomou uma carcada do Iting. Tomou, tomou. Júnior. Malandro, desligou. Não, desligou. Sentiu que um derra... Aproveitou o amarelo e bateu o dedo. Você é malaco. Lógico. O bobo sou eu. Eles queriam ser bobo que nem eles. Imagino. E os caras acreditam. Ele precisa ler as regras. Ele acha que é jogador de futebol que vai pra concentração pra ler gibi. Depois não sabe que não pode atrasar a bola o goleiro com o pé e o goleiro pegar. Ah, mas eu não sabia. Faz o que na concentração, Pedro Bó. É isso mesmo. Bom, então agora tem o Curtir aqui na Home. Muito legal. Curtir aqui no Facebook. Dá pra você seguir no Twitter também. Vai ter mais algumas coisas novas no site que a gente ainda não colocou. Muito legal. Gostei muito, Júnior. Programação nova. O site tá... Ah, mesmo aqui, ó lá. Até o Tio B ficou lindo. Ficou, né? Olha aí. Olha, veja aqui. Nossa, é um Schwarzenegger de 20 anos atrás. Mais bonito que ele, só a filha dele. As filhas. Qual das... Ah, bom. Agora você corrigiu e teve que perguntar qual das duas. Mais fotografias embaixo, ó lá. Olha aqui. Dá pra colocar mais categorias. Muito bom, Júnior. Ficou bem bacana, não é? É isso aí. Agilizar. É. Muito legal. Parabéns. Ficou muito bom o site. Obrigado. Espero que o pessoal goste. Bom, vamos começar com o Indy. O que você acha, Júnior? Acho legal. Até porque uma homenagem ao senhor Bruce Wayne, que eu fui ver esse domingo, né? Batman. Ah, imperdível. Você foi ver? Ah, imperdível. Não dá pra perder. Quem gosta... É. E eu que assisto aquele desde o antigo... Eu gostava também. É, então. Mas imagina isso, com os truques que tem. Nossa, eu não acredito que o senhor Bruce Wayne faz. Não, não, não. Tem que ver, Júnior. Bruce Wayne. Não, ainda eu vi em IMAX. Aquele que você começa a ver a cena aqui e vem até aqui, ó. Nossa. Sentei na fila do Gargarejo. O Batman tava do meu lado. 800 metros de casa. Onde é assim? Lá na granja. Mas tem IMAX em tudo quanto é lugar. Imperdível. O IMAX na fila do Gargarejo, o Batman senta ao seu lado. Só faltou a mulher gato. Que por sinal é a Reni Hathaway. Que ela é ótima. Bom, ela é ótima, né? É bonita ela, não? É imperdível. 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 Mas, então, eu acho que vamos começando aí em homenagem a Bruce Wayne. Vamos. Vamos começar. Direito a raios e tudo mais, que pelo menos lá não choveu, mas na outra. Na outra. Bom, o Dixon ganhou a corrida. Mas foi lá na Fórmula 1, não foi? Foi a corrida, eu assisti inteira. Foi lá na Fórmula 1. Diz que passou no pitch. Foi no pitch. É, meu? O que aconteceu? Foi no pitch. Aconteceu que ele tava mais rápido que o Power. Que é impressionante, porque eu já tava contando com a vitória do Power lá. Mas ele não conseguia passar, não conseguia nem pôr do lado. E eles têm o Puxo Tu Pés. Eu acho que esse Puxo Tu Pés precisa ser revisto. Mais cavalo, não sei. É. Precisa ser revisto, porque... Porque às vezes corre um pra inglês e vê. Pra inglês ver. É. O inglês só olha e tá lá. Puxo Tu Pés. Mas não... Nicas. Não dá pra ocupar a pista, que é maravilhosa. Não, imagina. Pista é linda. Não, a pista não. Aí não esquece. Então, realmente, esse Puxo Tu Pés tá... Mas ele tinha ainda pra acionar o botão? Sim, tinha. É. Acionou várias vezes. Tira e volta. Tira e volta. Não chegava nem a atirar, digamos. Uau! Ele veio atrás. Dá pra ver se dava mais uma aspiradinha. Ele só, acho que só uma vez que ele colocou, mas estava longe. Não, hein, Tiago. O Paulo não precisou nem defender. Nem veio pra mim. Só ficou no espelho. Só ficou no espelho. Você vem, pião? É. Aí, no boxe, na última parada, a Ganassi fez um pit stop mais rápido e ele passou no boxe. Uau! E aí ele abriu do pau. Já vinha ciscando atrás. Ele abriu do pau. Ele chegou na frente. Então tinha mais caro, né, Júnior? Ele chegou quase quatro segundos na frente. Ah, então tinha mais caro. Isso que ele tirou um pouquinho o pé na última volta. Lógico. De lei. E não teve nenhuma bandeira amarela. Não, impressionante. Tem certeza? Absoluta. Os caras se enganaram. Só se eu viu. Os caras se enganaram. Não foi essa a correria. Nenhuma bandeira amarela. Que coisa. Nada. Corridaço do Tony. Ah, isso aí eu fiquei sabendo. Que ganhou, largou na casa, ganhou 12 posições. 12 posições. Ô, louco. Acho que o que eu puxo tu pés do outro que não funcionou, do Tony funcionou demais. O Tony funcionou. Olha, é uma pena o Tony e o Rubinho estarem numa equipe que é... Média pra pequena. Média pra pequena. Até porque, gente, eu estava dando uma devagada. Eu acho que o Rubinho vai ter que fazer alguma coisa. Porque você pode transferir pra equipe até um certo ponto. Depois começa a ficar desagradável. Escuta, mas só lá. Porque o outro ganhou 12 posições. O outro também é da equipe. E o Viso chegou pra trás? O Viso não lembro. Deve ter chegado pra trás. É, chegou. É, chegou pra trás. Bom, então, olha lá, vigésimo. Então, assim, tá bom. Eu entendo que a primeira fase tá começando, tem que se acostumar com o carro, é um período de familiarização. Mas, assim, eu acho que o Rubinho já precisa começar a pensar na próxima temporada. Porque daqui a pouco a cobrança vai triplicar em cima dele. Porque agora você tem, não é a KV, é a falta de hábito, não tem intimidade, não conhece. Tá bom, é a primeira vez nesse tipo de pista. Você tem algumas atenuantes. Ah, sim. Pra sair pelo ano que vem não vai ter. Não, ele precisa de uma equipe melhor. Ele precisa... Ou o Pesca, ou o Ganassi, ou o Andretti. O Andretti, isso. Eu acho que ele mesmo já deve estar começando a ver isso aí. Porque algumas classificações começam a ficar difíceis de se justificar. Pelo menos foi um piloto do nível desse, né? Que se esperava um pouco mais. Mas, enfim... Mas choveu lá também, veja, choveu antes da corrida, lavou a pista. E as primeiras voltas foram muito lentas, porque a pista não tinha borracha, né? A água levou. Eles estavam andando 5, 6 segundos mais lentos do que nos treinos. Uau. É, nas primeiras voltas. Até estranho. Eu falei, pô, tá tão lento. Aí o André Dueck, que estava comentando, falou... Não, choveu, eles estão 5 segundos mais lentos, lavou a pista. Mas aí a pista foi emborrachando. Eu pensei que a corrida fosse melhorar, mas foi um trenzinho. E como foi a performance de Pagenou? Onde saiu, chegou? Ou veio melhorando? Não, o Simão Pagenou foi bem. Terceirinho. É, foi bem. Não, ele largou mais pra trás. Ele dá umas atropeladas. Chegou em terceirinho, ele dá umas atropeladas boas. Quem andou bem também foi o Bordé, que chegou em quarto. Ele também veio lá de trás, se não me engano. Olha, finalmente, hein? O Bordé também veio lá de trás. Estava devendo já há algum tempo, né? Estava mais pra caixa de banco. O Elinho, que não foi bem nessa corrida. Mas ainda assim, tá no oba-oba. Tá no oba-oba, mas... Mas o que aconteceu? Ele largou. Deu uma panca no sábado? Ele perdeu 10 posições. Diz que ele teve que trocar o motor. Então ele largou em vigésimo terceiro, alguma coisa assim. O Loco mandou o Chevrolet para o espaço? É. Para o treino? Mas ele ganhou muito pouca posição na pista. Ele chegou em... Tá aqui, ó. Chegou em décimo sexto. Ele ganhou muito poucas posições na pista. O carro dele não estava bom. Ele não conseguia fazer a ultrapassagem. Estava... Estava... Mas engraçado, ele não é de refugar, né? É. Ó, pântano. Ó, pântano andou. Finalmente, é. Finalmente. É, finalmente. O Toro que eu vou te contar. Sai de perto, viu? Ó, um lugarzinho na Ganassi. É. Tá vendo? Ó lá. A Ganassi tem aí, ela tem aí o Scott Dixon, tem o Jorge Pântano, é uma equipe como se fosse uma equipe B, entendeu? É um lugar... O Dario Franchitti também chegou mal, décimo sétimo sétimo. Pois é, mas não atacou nunca? É. O Dario Franchitti, no começo ele estava bem, depois ele foi ficando, eu não lembro exatamente o que aconteceu. É, porque ele não é de... Não, 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 ele estava bem no começo. Ele estava em segundo, inclusive. Então, é, ó lá. É onde ele vem, ele vem ali enroscado. Eu não lembro. Deve ter dado algum gato. Deve ter dado algum... Teve uma hora da... Eu não vi umas dez voltas. Quando eu voltei para ver, já estava... Já tinha acontecido isso, entendeu? Então, eu não... E o The Brand Never Forget? Hein? Não fez nada. Nada, velho. Não fez nada, não... Foi bem ruimzinho. E a Simona? A Simona chegou duas voltas atrás com a Lotus. Deve ter algum gato? Mas, ó, o Bordé de Lotus também chegou em quatro. Pois é, deu uma... Se quiser uma melhorada no motor, não deram? Deve ter uma melhorada no motor. É, deram um outro, porque era lamentável, gente. Não, estava lamentável. Nós temos o vídeo da última volta da corrida. Vamos ver? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no... Na última volta da corrida. Olha lá. Olha lá. A pista maravilhosa, né? Ó, esse aí é o Will Power. Olha lá. Olha o Dixon, né? Esse aí é o Dixon. É, olha lá. Esse é o Dixon. Você pode ver que ele está bem na frente, ó. O Will Power vem lá atrás. Nossa. Está vendo? Eu lembro da época do Emerson nessa pista. Da época do André. É, é, então. É, tive que eu te contar essa. Eu conheci, eu estive aí. É linda essa pista, né? Muito, muito, muito. O lugar, aliás, o lugar todo é encantador. Parece uma estrada a pista, né? É, é verdade. Muito legal. Tem ondulações, tudo. E está indo para a Vitória, já está indo um pouquinho mais... Já está na parte administrativa? Já está na parte administrativa, né? Já está na parte administrativa. Olha lá. Só espelho. Edgar, fazia muito tempo que ele não ganhava uma corrida. Eu não lembro quando foi a última, mas faz tempo. E Ryan? E Ryan? O que aconteceu com o Ryan? Acho que ele não pagou nem placê. Ryan Hunter Ray? Não estou vendo o nome dele. Ele que voou. Ele quebrou. Ah, então. Está explicado. Não vi Ryan. Ele quebrou. É porque eu não estou vendo. Ou ele rodou. Eu não lembro se ele rodou e aí parou, ou ele quebrou mesmo. Olha lá. Aí pano para ele. Bela vitória do Dixon. Esse Dixon não é bobo, não. Não. Não é bobo. Esse não pode dar moleza, que o cara, além de vir perto, se dá uma moleza, ele olha... Não, ele já está na parada, viu? Então. Já está na parada. Agora faltam o quê? Três para acabar? Três corridas. Então é Linho, Power, Dixon... É, foi cancelada a corrida na China. Isso, é. Então faltam três corridas. A classificação da Indy está... Está lenta aqui, não sei o que aconteceu. Mas o... Aí. Aqui. A classificação está assim. O Will Power assumiu a liderança. Hunter Hay só cinco pontos atrás. Olha, se o Hunter Hay chega ia atropelar. Ia atropelar. Foi uma pena, viu? Para ele. O Linho está na parada também. 353. Olha lá. O Dixon na orelha dele. 351. Está entre esses quatro. Está entre esses quatro. Está entre esses quatro. Com três provas que faltam. Com três provas que faltam. Muito interessante. Que vão ser uma... A última vai ser em Oval, né? Isso. E Fontana, não é isso? E Fontana. Fontana, é. O... Que não é ruim para o Dixon. É. Mas é ruim para o Power. É ruim para o Power. O Power, na época... Nessa última fase só de Oval, ele foi... Se contar os campeonatos só nessa... Ele foi o décimo sétimo. Se contar só os Oval, ele estava em décimo sétimo. Júnior, então só se... Se foi la Virgindá. Só se foi. E em Fontana. Mas as ruas... Se foi la Virgindá em Fontana. Só se... Porque se não... Não, mas agora tem Infineon em 26 de agosto. E depois Baltimore, que falaram que a pista é de rua, mas... A pista é de rua, mas falaram que melhoraram muito a pista. É mesmo? É. E a última, em 15 de setembro, em Fontana. Em Fontana. O presidente da Indy... Esse ano ficou com poucas corridas, só 15. É. Mas o presidente da Indy falou que ano que vem... Eles vão tentar fazer o campeonato com 19 corridas. Opa. Vou colocar, acho que mais dois Oval e mais duas... Dois mistos. Que bom. Que bom. É melhor, porque 15 é pouco, né? E legal essa pontuação, porque vai voar pena nesse final. Vai voar pena. Está tudo muito perto, o quarteto. Está bem perto mesmo. Está bem perto mesmo. Quatro mosqueteiros, está bem roscados. Foi uma pena o Elinho ter chegado tão atrás. Porque ele podia estar colado nos caras. Ele ainda estava pertinho, mas ele podia estar colado nos caras. Imagina se ele chega em quinto ou quarto. Isso. Dava um belo salto. Estaria colado nos caras, entendeu? Uma pena, mas isso acontece. E três corridas. Alô, Rubinho, já começa a mandar e-mail para os caras e telefonar, viu? Oh, vou tomar um café aí, passo aí. Escolhe três opções, porque chega de café. Chega. Chega. Chega de café. Chega mesmo. O café é legal para esses meninos que estão saindo daqui, sabe, para lá. E aí fazer um... Eu acho que chega de café. Sabe? E as estratégias também que fazem para ele... Estranhas. Estão estranhas, entendeu? Está bem estranho isso daí. Não está boas essas estratégias. Ele está se dando muito mal nas estratégias. Então... Existem alguns complicômetros aí. Isso, isso. Que devem ser analisados com profundidade. Eu acho que a decisão já tem que estar tomada, Júnior. Eu acho. Eu também acho. Já sabe, já bateu o martelo, entendeu? Eu também acho. Porque, com todo o respeito, com tudo que o cara guia, mas o Tony, com toda a intimidade que tem, ganha 12 posições com o carro e o Rubinho ficar remando quase praticamente onde ele lava, tem alguma coisa errada. Tá bom, não é um meteoro, mas também acho que... Não, não. Quando vai ver os tempos, não vem junto com o Tony? Lógico. Não, não deveria... Você tem que ir na lógica, Júnior. Não vira igual, vira. Se vira igual, vem junto. Como é que toma um telescópio desse? É, não pode. Não pode. Não pode. Alguma coisa tem que fazer. Eu não entendo, Júnior. Bom, eu não lembro. Mas, enfim, está na hora de começar a ligar, Rubinho. É, é. Bom, vamos para a Nasca, na Truck Series. Usei a sua tática. Vi as últimas 10 votos. Viu? Pus lá, pimba. Estava vendo o Olimpíada e pimba. Peguei as últimas 10 votos. Não, é o Nelsinho como está, fica, né? Ah, o Nelsinho... Como está, fica. Fez pole. É, e aí como não chegava no cara. É, fez pole. Dava impressão até que ele ia ganhar, porque ele dominou boa parte da corrida. Você viu o acidente? Não, eu peguei na Operação Rescaldo da Mandeirada. Então, nós temos um vídeo do acidente. Opa, let's see aqui. Muito bom vídeo. Vamos assistir esse vídeo. É um acidente que teve uma certa... Olha lá, o Nelsinho, ele está ali, ó. Na primeira fila. Na parede ou por dentro? Não, ele está por dentro. Por dentro. É. É o carro 30, o Nelsinho. Tá, tá. Pouco, não é pouco, não é? Olha o que vai acontecer agora. Olha o que vai acontecer agora. O cara vem por fora. Vai, nós vamos... Uau! E o cara deu no muro, aí não dá pra... O que aconteceu? O que aconteceu, né? Então agora vai mostrar de vários ângulos o que aconteceu. O que o cara ficou corrupiando. Aí você tem ideia de como vem depressa. É. Vai mostrar o que aconteceu já, já. Vem muito depressa. Aí, ó, tinha acabado de relargar, hein? Mas o que aconteceu? Olha lá, olha o que aconteceu. O cara achou que já tinha passado o Nelsinho. Ele veio pra baixo. Ele veio pra baixo. Só que ele não tinha passado. Só que ele não tinha passado. Entendeu? Pode ver, ó. Então... O Nelsinho não fez nada. Não, não, ele não tem. Você vê que o cara desce. Olha lá, olha lá. O cara desce. Calculou mal. O cara calculou mal. Só que o cara ficou nervosinho pra fazer um negócio absurdo aí. Quer ver? Já não ganhou aquela de jogar capacete. Ah, não acredito que isso existe ainda. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o que vai acontecer, ó. O Nelsinho tá quieto, ó. Olha lá. Esquisito. Opa, o cara calculou mal. Esquisito. Tem de todos os anos pra gente ver. O cara não podia achar que o Nelsinho ia levantar o pé pra ele. É lógico, pô. Ele tinha que aproveitar o embalo e seguir mais um pouco pra depois tentar descer. Exatamente. Olha o cara nervosinho, ela jogou um capacete, olha lá. Ah, peraí. Nossa, mas que histérica a moça, hein? Devia estar naqueles dias. TPM. Aí o Nelsinho aí tá falando com a equipe, tá dizendo que, pô, não fez nada demais. Mas tá aí o vídeo. Gente, tá aí o vídeo. O cara ficou todo nervosinho. Mas escuta, cadê a categoria aqui? Bolhão pro cara. Banda pro estaleiro. Eu acho. Eu acho. Tem que dar um... Não pode ter um piti desse, um xilique dele. Não, o cara sempre falou tudo. O cara deu xilique. O cara deu xilique. Não, fora o que podia jogar no ventilador aquele capacete. Já pensou? Não, não. Realmente. E olha, eu tô estranhando a categoria ficar quieta. Absurdo. Porque normalmente os caras... Aí se posse. Porque agora o que vai acontecer? Agora o cara cresce. Ah, eu fiz e não deu nada, agora ele vai fazer pior. E o... Tá aí o vídeo. Tá aí o vídeo. Tá aí o vídeo. É só você olhar. Porque lógico, você sai, você passou. Não pode imaginar que o cara vai levantar o pé, porque você é o bonito. Só faltava essa. Levanta o pé aí, bonito. Veio pra baixo. Ih, já vem do avesso. Ô meu, não tirou o pé? Eu falei assim. Nã, 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 nã. Tá certo? É isso mesmo. Agora pra acalmar, seria legal assim, deixar até o fim do ano sem correr. Seria uma boa, viu? Sabe, o cara também é calmo, acerta adrenalina. E 500 mil dólares também, tá bom? Seria uma boa. Sim, porque em qualquer tribunal, um milhão de dólares, paga a fiança. 500 mil dólares não é nada. Então, o quinhentinho, em vez de dar aquelas dupla perpétua, aquelas... Dupla perpétua. Foi quando ela foi, dupla perpétua. Bom, então vai nascer de novo. Então, não precisa tanto. Molho até dezembro, expira 31 de dezembro. E quinhentinho pra caixinha dos rapazes, pra tranquilizar, pra baixar a adrenalina. Porque tacar capacete, isso é antigo, hein? Não é? Isso é no tempo do kart, ainda aqui no Jardim Marajoara com as bruxas. Tomou. Aquelas bruxas que guiavam a franquizapa, assim. Os caras antigamente tacavam capacete. Ah, para com isso. Pode parar. Não, tomou capacete. E não fez nada de errado. Isso é pior. Que tristeza. Isso é que é pior. Bom, o Nelchinho chegou em terceiro, no final. E Miguelito? Miguelito acho que chegou em décimo alguma coisa. Miguelito, de repente, deu uma voada ameaçou chegar entre o sexto e aí acho que achou show o motor. Foi ficando, ficando, o mundo passou por ele. Aí eu rezando, acaba logo, acaba logo. Porque ele ficando, ficando, ficando. E eu rezando pra cá. Não sei o que aconteceu. Achou show todo mundo. Ele tinha passado uma dificuldade, passou de cada um. Foi um. Aí chora, 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 passa outro, chora, chora, passa outro. Quando estava legal, começou a ficar. Alguma coisa travou lá. Ou o diferencial apertou. Ou o motor achou show. Alguma coisa aconteceu com o Miguel. É, depois a gente precisa tentar descobrir o que aconteceu. Mas eu não... Agora ele vem de nationwide, né? Agora vai de nationwide, vai correr... É, precisa também, né? Ah, bom. Pra pegar na mão. É, pra pegar na mão. Que é outra canalhada, né? É, é. Ele tinha largado... Ele chegou na décima terceira colocação, né? E vamos ver agora que... Mas podia chegar ali, sei lá, sexto, sétimo. É. Ficou muito no final. Ele largou em terceiro, né? Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Eu não vi a corrida inteira. Eu vi só trechos da corrida. Então eu não sei exatamente o que houve. Mas tem a notícia aqui no Autor Race. Aham. Quem quiser saber exatamente o que aconteceu. Aham. Tá lá. Nasca, Truck Series, após top 15 em pouco, no Paludo inicia preparativos para nationwide. Muito bem. Entendeu? Agora, eu queria só falar uma coisinha da... Da sprint. Prossiga. E o senhor Juan Pablo Montoya fez a pole position? Sim. Até aí, quando eu li, eu falei, opa, alguém tá contente. E agora, e? Chegou em vigésimo. Mas que era melhor ter largado em vigésimo e chegado em primeiro. Que coisa. Como não anda aqui. O que aconteceu agora? Não anda. Mas como é que andou na classificação? O carro não tem consistência. Acerta uma volta na classificação, mas na corrida não dá pra andar pendurado. Mas você não pode dar 30 voltas errando sem acertar. Aí tá. Tem alguma coisa mal contada nesse meio. Tá bom. Errou uma volta das... Tá bom. Mas tá bom. Então, largou na pole, tô em sexto, vai. Errei. Sétimo. Acertei. Segundo. Acertei. Eu vou pra primeiro. Volto pra segundo. Tô na balada. Agora, vou parar em vigésimo? Sem mais? Imagina que deve ter ficado feliz. Não. O Juan Pablo. Mexer em alguma coisa do sábado pra domingo. Porque o carro não achosta simplesmente porque mudou a pressão atmosférica. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Não é assim. A gente tem que tentar descobrir o que tá vindo com o Juan Pablo. Quando eu vi a pole no sábado, eu falei, nossa, finalmente. Amanhã vem enroscado com os caras. Vai ser legal. Sabe aquela fitinha que passa? Décimo, não apareceu o nome, eu desisti. Já quebrou, já bateu, não vou mais ficar olhando. Não sei onde foi parar. Eu imaginei que quebrou, né? Isso o que você pensa? Eu também. Eu imaginei que tinha quebrado. Porque eu também não vi a corrida inteira. Vi só pedaços. Mas quem ganhou a corrida foi o... Ah, tô mal de memória. Quem ganhou a corrida foi o que não ganhava há muito tempo também. Fazia muito tempo que não ganhava a corrida, apesar de ser tetracampeão. Gordon. Jeff Gordon. Jeff Gordon ganhou. Jeff Gordon. Foi o sobrevivente do dilúvio. Isso. Ou do delúvio, que por sinal está sendo julgado. É. Ele fazia muito tempo que não ganhava a corrida, viu, Edgar? Mas, nossa, você viu que raio pra todo lado, hein? Ele pegou o espectador. Pegou, matou. Você viu? Pegou. Pegou o estacionamento. Imagina. E gozado. Aí, pouco, Pensilvânia, né? Não é... Não é lugar pra acontecer isso. Pois é, mas essas coisas é mais pra Iowa, Arkansas, ali é que elas moram por ali, Hilda, etc. E a turma mora ali. Tanto é que os caçadores estão lá naquela região. Aí eu estranhei ver um brabo desse. Mas diz que foi um inferno. Que coisa, até matar uma pessoa, né? E eu vi uns vídeos no YouTube, faz cada, mas dia, de tanto que caía. Acho que juntou tudo. Juntou tudo. Tanto é que eles cancelaram a prova. Foi. E aí o Gordon, que fazia, aliás, tem razão, fazia tempo que eu não vi o Gordon na jogada. Fazia tempo que ele não ganhava uma corrida. Fazia tempo. E aí deu uma picotada. E The Stars, o resto, a turma... Eu não vi a corrida, mas parece que tem pergunta aí, com resuminho. Ah, resuminho, então tá bom. É, resuminho pra gente debater depois. Vamos falar um pouquinho de forma 1 e antes do intervalo? Bora. Bom, primeiro, o pessoal já sabe, né? Para uma alta em férias. Ah, sim, é. Reventaram essas férias. Numas, né? Reventaram essas férias. É, porque os caras também não têm tempo pra ficar com a família. Porque lá, o dezembro, janeiro, desde, é 40 agora vai de zero. E os caras têm que testar. Então é muito justo essa parada. Até pros caras também lembrarem que tem casa, né? Porque com esse ritmo dos caras... Essa parada não muda nada, é legal porque acomoda. Só essa história, sabe, de fadinhas que todos agora dizem sunga na praia. Tá bom, me engana que eu gosto. Vai ver onde tá o Adrianinho. Ainda mais ele. Tá bom. Bem capaz dele tá de sunga. Então, se bem que a FIA tenta deixar ele de sunga, mas não consegue. Então, eu acho assim legal, porque é bom que dá uma baixada, sabe, na adrenalina. Algumas equipes aí podem... A McLaren é uma que tá louca aí pra aproveitar, tá dizendo que agora volta mais... Mas um pouquinho mais forte. Toma a área, né? Ferrari também. Ferrari também. Vai ganhar terreno após férias. É, é o que a gente espera, né? Que não é que não deixou de ganhar. Em alguns circuitos o carro foi um pouquinho pior na classificação, mas na corrida veio uma barbaridade. Então, quem sabe agora eles conseguem arrumar em um conjunto legal, porque a posição do Alonso é muito cômoda pra esse campeonato. E ele em corrida tem um carro muito competitivo e ele... Uma exceção esse quinto lugar. A gente espera ele sempre terceiro ou quarto, no máximo, com tudo dando errado. Então, a posição dele é muito cômoda. Essas alternâncias McLaren, Red Bull, Lotus, que agora já vendia a partir de SPA já vem com DSR 2, etc. É bom pro Alonso, porque eles podem se intercalar. Ah, a Red Bull, se a FIA deixar, eu acho que ela consegue definir um pacote pro final do ano, mas é capaz da FIA continuar buzinando, entendeu? A Ferrari continua com essa expectativa em que cada resultado ruim do... A parte final da corrida dele não foi ruim, ele virava os mesmos tempos do Alonso. Só que lá atrás tá, lá atrás fica. Não tem o que... Então, e aí já abre especulação. Parece que ontem contataram o Zem Bolt. Estava até conversando com o Zem Bolt, mas aí o projetista diz, não, mas ele é muito grande, mexe no entre-eixo, precisa pegar um anul mais baixinho. Bom, então isso abre tratativas, votam aqueles nomes de sempre, entendeu? Então é isso. E o destaque, o Weber tá em que pese esses altos e baixos tradicionais, continua batendo muito na tecla que preferiu a Red Bull. Primeiro, é uma opção muito lógica. É isso aí pra ele pra um... Do lugar dele, eu também... Mesmo que seja pra Ferrari, a Red Bull, pra ele é tranquilo. Segundo, que também não seria interessante, imagina se ele chama o Adrian Newell ou o Burt 22, ela fala, estou indo, e andar atrás do Kartequia, ou não? Certeza absoluta. Bonito no campeonato, na frente do alemão, vou falar que vou sair, me engana, neném. É, tô morto. É, tô morto, não. Então aproveitou a fase, o momento, só que na hora de picotar, que é pra garantir... Você viu que deu duas arreadas? Deu. Mas a tática era essa mesmo. Agora, tudo que ele não podia falar era dizer que ia sair. Não, não podia. Por mais tentador... Não, chegamos a conversar, se a gente conversar, imagina. Conversar, todo mundo conversa. Não, o Dominicano é a figura mais fácil no Pitlane, lá, que você tromba com ele 10 em 10 minutos. Então, conversar, não tem nada. Agora, se ele chega mesmo, chama os dois e fala, pessoal, fui... Bonito no campeonato, como talvez poucas vezes ele tenha isso. Já teve alguma vez e viu o que deu. Inverteu o outro, foi lá e falou... Foi, 2010. Vou perder o bonde pela segunda vez? Não, agora vou no reboque, mas vou. Então, essas alternâncias das outras equipes, em que pese poder favorecer o Alonso, tudo indica. E a gente também reza para o Felipe voltar à performance de Silverson, que é o normal dele, né? Também não vai largar mal. É ao contrário, ele larga bem. Não vai largar mal toda hora. E aí... Ele deu azar de largar mal, justo numa pista que não dá pra passar. E aí é complicado, sócio. Você vê? Igual o Mônaco. Se ele largar mal em Mônaco, dá só. Exatamente. Então, Júnior, eu acho que isso aí vai para se mostrar, essa segunda fase, muito interessante, onde o Alonso agora, mais do que nunca, vai ter que jogar com inteligência. Com a Ferrari prometendo que o carro vai melhorar, porque esse carro, para mim, já é bom. Também acho. O que aconteceu aqui na Hungria foi, assim, uma... Sabe, é raro. Eu acho que agora o Spa já volta a andar esse foguete e não tem conversa. Então, eu acho que isso aí pode favorecer. Você vê que a falta de notícias... A Sauber parece que está batendo o martelo com os dois para o ano que vem, né? Então, mas não diz se vai continuar com o Ferrari. Espera aí, vamos continuar aí essa conversa, essa conversa depois do break. After the break. After the break. Pessoalzinho, até já. Então, Edgar, você acha que esse lance da Sauber dizer que não tem certeza vai continuar com o motor Ferrari em 2014? Estranho, eu achei estranho essa declaração agora. Primeiro, por uma parceria de 200 anos que eles têm, né? Segundo, só se for para pular para o Renault. Também. Ou será que o Leão Marinho ofereceu algum engenho de Panzer para ele? Porque é estranho. Para ele trocar, ele tem que enfiar um foguete lá. Em 2015, vai mudar os motores. Então! Então... E até eu li alguma coisa que o Raul, que estava falando que os três... Vai ter motor, não tem problema, né? Que é Renault, Mercedes e Ferrari. Então, é... Bom, precisa ver se também não é uma daquelas declarações de férias. É, isso que eu ia falar. Não temos certeza. Ou então, para valorizar um pouquinho, agora o Luca liga para ele. Mas sente, coisa dentro. Então, pode ser, porque nesse momento, a performance, o conjuntinho está tão bom. Só se enfiar um Renaultzão lá, eu trouxe a pitada. Mas aí, também eu tiro para a lua, né, sócio? É. Para certo, chegou uma sonda em Marte agora dos americanos. Mas sabe como é que é? É esquisito. É bem esquisito. É sempre assim. Chamada Lady Murphy, toca na hora errada. Mas acho esquisito, Junior. Acho esquisito. Acho muito esquisito, porque... Só se for mesmo papo de férias. Não tem outra explicação. O Schumacher tomando bronca do Charlie White, não já fala? Me pô. Charles, me pô, Charles. Você acha que o alemão não... Ah! O Bern falando que um GP no Estádio Olímpico é improvável. Realmente é improvável. É, para mim. Ele diz, só se for no oval. Só se for no oval. Ah, bom. E as boas notícias são do circuito dos Estados Unidos e da Rússia. E esquece de perguntar, como anda a Austin? Eu li que outro dia parece que já estávamos jogando asfalto. Já, não. Já venderam quase todos os ingressos, né? Ou todos, se não me engano. E está toda lá. Eu tenho visto, eu tenho acompanhado. Coisa boa. Eu recebo, inclusive, o release lá do circuito. Eu acho que vai ser bem legal. A pista é que a gente não tem muita certeza. Tem umas voltas virtuais, mas é sempre diferente da realidade. Você imagina o Kutler que andou de Red Bull lá para fazer uma exibição na Terra. Adorou. De Fórmula 1. Que a configuração das curvas, ele imagina, ele já deu uma extrapolada. É. Não, e ele serve como base. Tem também bastante altos e baixos na pista. Então. É legal, é legal. Tomara que ele dê certo. É. E tem também alguma coisa sobre a Rússia. Bom, já teve, o circuito já foi inaugurado, a World Series correu lá. O circuito está pronto para receber qualquer coisa. Pronto. Está pronto para receber a Fórmula 1. Pronto. Agora, eu não sei em que lugar vai entrar, porque o Berner falou que não vai ter mais de 20 corridas. Segurou mesmo em 20. Diz ele que vão ser 20. Ou depende do tamanho do dinheiro. Então. Por enquanto, ele está dizendo que são 20. Então, o dinheiro é pouco. É. Então, quer dizer, vai entrar no lugar de qual, né? Mas não tem umas pistas aí na marca do pênalti que ia alternar? Mas vai entrar outra nos Estados Unidos, lá em New Jersey, do outro lado do Rio. Não vai lá, na verdade. Isso, isso, isso. Já está certa que vai entrar. Está certa? Está certa. Teve um ensaio antigamente disso, que era Middlelands, lembra? Lembro. Foi um esboço, deram um tiro na água. Não, mas o próprio Berner falou que está certo. A não ser que aconteça alguma novidade. Não. Aquelas nuances, né? Os Estados Unidos entram em outra guerra. Aquelas coisas. Para entrar, também não pensa duas vezes. Você acorda e tem quase quatro guerras. Mas ontem não tinha. Mas nessa madrugada, o presidente acordou e espera. Apareceu. É, apareceram. Você nunca sabe, né? É triste. É triste. Lá você pode esperar tudo. É isso, é guerra e algum biru está dando tiro em escola, igreja. Nunca vi. Sempre tem uma lagartixa solta. Sempre tem. Que coisa, viu? Que coisa, né? Enfim. Edgar, hoje vamos aproveitar, vamos responder mais perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Hoje vamos deixar um pouco. Desde que, pelo menos, acho que eu puder responder. Hoje tem, o pessoal tem reclamado um pouco, que a gente tem deixado pouco espaço. É porque a gente nem vê o tempo passar, então... Mas com o tempo acostumamos. É, com o tempo acostumamos. O Ricardo Tavares, ele pergunta aqui, ó, se a direção da F1 é hidráulica ou eletro-hidráulica, como a de alguns carros de rua. Ele disse que estava lendo as declarações do Bruno Senna na Hungria. Ele dizia que ao fazer com que o ar aquecido dos freios fosse em direção aos pneus, eles aqueciam mais e ele podia diminuir a ajuda para a direção hidráulica. E com isso, tinha uma reação mais direta entre pneus e direção. O Raikkonen reclamava da mesma coisa na direção muito artificial. Dizia que a direção era artificial. Bom, que eu saiba a direção do F1 é hidráulica. É, pelo menos eu, que eu sempre soube que foi a direção hidráulica. Pode ser que eventualmente alguma equipe esteja experimentando essa eletro-hidráulica, mas não acredito. Até porque quando dá o pênalti no sistema hidráulico, você, nossa, não vira a direção, não engata a marcha, não vai no banheiro, tampa o ouvido, ação o nariz, não funciona nada. Não tem essa aqui, não, pênalti hidráulico, então parou tudo. Esvazia os pneus, tudo, arreia tudo, lembra? Então, daí eu deduzo, porque esses segredos, Ricardo, você não tem como acessar. Vai por dedução. O fato da revista X dizer que é, você não sabe, César, são segredos. Se alguém está fuçando uma eletro-hidráulica, te garanto que deve estar a sete chaves. Só a equipe sabe, entendeu? Essa interface faz sentido, se algumas equipes têm problema para aquecer a temperatura dos pneus, claro que se você tiver uma ajuda do sistema de freio, que vira e mexe, está incandescente, isso tem uma transferência de caloria muito grande, se você conseguir canalizar isso para mandar esse bafinho para o pneu, vai ajudar, ele vai aquecer mais rápido. Agora, você também precisa controlar isso, porque a gente escuta há 200 anos que todo slick tem uma faixa operacional, daqui a aqui. Aqui ele não tem aderência e aqui ele começa a destragar, começa a desmanchar, porque ele tem uma faixa operacional. Então, como alguns pilotos reclamaram que não conseguiu aquecer os pneus, de repente, e no transferir essa caloria, evidentemente, com mais aderência, você vai esterçar menos o volante. Você tem mais aderência, você vai virar, o carro vai acompanhar a mão. Quando você não tem aderência, a tendência de empurrar um pouquinho a frente, você vai ter que virar mais o volante. Mas isso também traz um pequeno sobreaquecimento. É complicado, Ricardo, é complicado. Mas que eu saiba, claro, segundo a declaração do Bruno, que a gente tem que tirar o chapéu. E o outro é o Raikkonen, que também falou alguma coisa, Ricardo, com relação a isso. Eu acredito que sim. Agora, se existir alguma direção eletroassistida hidraulicamente, foge do meu conhecimento. Ricardo, como eu sempre vi, eu estou a 16 mil quilômetros do evento. E aqui eu dependo de, ou daqui. Então, fica muito relativo. Pelo que nós nos acostumamos, e pelos problemas que sempre aconteceram, são sistemas hidráulicos que cuidam de várias coisas. Engate de marcha, direção, tudo funciona em cima do sistema hidráulico. Por isso que quando pifa, o carro simplesmente para. É como se tivesse matado o carro. É, e realmente mata. Tem uma pergunta aqui do Léo Gomes. Carlos Adalto, Edgar, eu vi na Margarida de domingo, vi streaming, a Corrida da FNPOM japonesa, com a vitória de João Paulo Júnior. Oliveira San. Oliveira San. Oliveira San. Aí me veio a seguinte ideia na cabeça e a pergunta. Poderíamos aqui no Brasil ter uma categoria de fórmula top para pilotos consagrados da Stock Car, em vez de várias categorias turismo, e não agregam em nada? Afinal, uma grande parte dos pilotos de turismo daqui vieram das fórmulas tipo o Kodair, Marcos Gomes, Daniel Serra, Ricardo Maurício, entre outros. Um abraço a todos. E, Adalto, somos P1 no torneio de palpite. GS Motorsport. Ô, louco, que maravilha. Ele não está de brincadeira. Eu estou vendo, está voando o pé. Está voando o pé. Está encarando? É. Não, nessa última eu detonei. Ah. Na Hungria eu detonei. Ô, 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 ô. Mas no geral ele está em primeiro. Ah. No geral ele está em primeiro. Está certo. Eu ganhei essa corrida, mas ele está em primeiro na... Ele está em primeiro na geral. Na geral, é. Que bom, hein? Olha, uma fórmula top aqui, eu não... Na minha opinião, eu não vejo como. Eu também não vejo. Léo, é... Gostaria, né, Digado? É, claro. Gostar. Mas é assim, nós estamos... Nós vivemos uma fase, um momento de... Nós iremos nos destruir nos próximos 10 segundos. Porque assim, não temos categoria. Aí alguém tem uma ideia secreta. Vamos botar uma categoria ZY, H, o ano que vem, só nós vamos ter. Quando chega o ano que vem, aparecem quatro iguais. Quatro. Iguaizinhas. Iguais. Exato. Com o mesmo calendário. Mesmo regulamento, mesmo pneu mesmo. Inclusive o mesmo calendário, porque aí a CBA entra e... Todas no mesmo dia. Isso. Ou então começamos a fazer o mata-mata, como discretamente estamos querendo escantear a picape race. O que é um crime. Mas a dona da categoria resolveu, porque ela precisa levantar a outra, porque concorre e compete com uma outra. Então aqui nós fazemos a categoria para matar os outros. Queremos exclusividade. Isso aqui só nós fazemos. Então vamos matar o outro. A CBA ajuda, né? Então realmente, Léo, essa ideia seria muito legal. Mas para viver de sonho, então a gente tem que continuar sonhando. Quem sabe alguém traz as categorias da Fórmula de Bom para passar aqui. Mesmo com uma semana de atraso, a categoria é linda, maravilhosa, o cara tem uma performance fantástica. Não tem bobo, a categoria é competente. Bom, você viu. Então é melhor ver isso do que ficar sonhando, porque senão são capazes de criar mais três para matar as poucas que já tem aqui. Então é complicado. Por isso que não daria certo. Então nós temos que agora rezar o ano que vem para que a CBA, pelo menos, faça em dias diferentes. Porque você vê agora no próximo dia 19. Até agradeço a lembrança do meu nome. Mas você não tem uma condição onipresente. No dia 19 nós temos o Racing Festival aqui em São Paulo, Interlargos. A Moto 1000 GP, que é outra categoria que eu também faço no mesmo dia em Curitiba. E recebi um convite que fiquei muito orgulhoso. Até agradeço o pessoal da Top Racing convidando para fazer no mesmo dia a prova da Top Racing em Santa Cruz. Eu vou ligar para o Batman e vou me levar de Batimóvel. Clone, clone. Ou então clone, entendeu? Não, você precisa de vários clones. Não, você precisa de três. Porque é tudo no mesmo dia e na mesma hora. Então eu liguei para o Gilção. Gilção, me desculpa, sócio. Mas é hierarquia, mas Gilção entendeu perfeitamente. O pessoal da Top Racing foi muito simpático. Mas por culpa de quem? Quem faz o calendário? Então, paciência. É assim. Então, não adianta, Leozão. Vamos continuar sonhando. É muito difícil. E outra, quanto vai custar isso? Ah, aí que tá. De verão, na tácula, para fazer um niponzão. Aí que tá. Aí que tá. O japonês está latindo para segurar essa lá no Japão. Latindo para segurar essa lá no Japão. Imagina aqui. E aqui ela vai custar o triplo. Mas claro, com certeza. É mais fácil pegar o piloto e morar lá no centro de Tóquio. Está certo? No centro de Tóquio. Que é facinho. Quase não tem movimento. Está certo? Comprar kimonos, etc. E o cara correr lá. Fica mais barato. Porque é o normal que acontece aqui. Veja quanto custa a Fórmula 3 aqui no Brasil e veja quanto custa lá fora. Enfim, um dia chegaremos lá. Espero. Pelo menos é minha esperança para os meus netos. Bom, o nosso homenazgo, a Jarbão, mandou... Opa, resumão? É, mandou resumão. Mandou da Trunk, que a gente já falou. E mandou também da nossa... Inclusive, pede a nossa opinião, nós temos o Nelsinho, nós já demos. E depois ele pede... Depois ele fala da Sprint, da Sprint Cup, onde ele diz o seguinte. Está virando marca de estrada de pouco, não choveu durante o evento. E com o novo pavimento, vimos pilotos reduzindo marcha. Ou seja, trabalhando no câmbio, que é em oval. É, dificil, mas com chuva fica legal. Montoya fez a pole para a minha alegria. Eu quase vim com a camiseta do Montoya hoje. É mesmo? Mas eu vou esperar ele ganhar, né? É verdade, aí fica mais de acordo. É, espero que a camiseta não fique muito velha. É bom, você também tem essa, né? Não, aí você só põe uma barba nele, tem uma bengalinha do lado e pronto. Aí eu justifico. E aí ele mandou vários, vários vídeos aqui, então o pessoal... Está tudo aí para assistir, é só entrar lá. É. Então ele mandou vários vídeos, é só entrar na pasta de perguntas do louco. E depois eu vou ensinar como entra também. Tá, buchinho, buchão e companhia e... Então, John Falkent, olha, uma coisa que eu posso te falar é o seguinte, Edgar. É a segunda corrida que o JJ ia ganhar e não ganhou. Aconteceu alguma coisa no final e não ganhou. Ele está nas cabeças no campeonato, vai para o Chase, mas ele podia estar meio que livre. Mais aliviado, mais aliviado. Sem pressão. É, é. Ele voltou, ele peita campeão, no passado perdeu. Que curto. E esse ano ele está afim de recuperar de novo a coroa lá. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele é muito... O JJ. É, eu gosto muito do JJ, porque é um piloto... É um dos mais limpos dos que andam na... Bacana. Dos que andam na frente. É um cara que entrevista, é um cara educado, simpático. Eu gosto dele. A tocada dele é muito... Ele é agressivo, mas não é louco. É. É interessante você falar nisso, porque até depois eu quero um sorvetinho para exatamente explicar que existem duas categorias de pilotos rápidos. Porque às vezes você fala que o cara é um jumento, mas é um jumento rápido. Você não pode... Se o cara é burro, é um outro problema. Se o cara é rápido, é rápido. Lógico, lógico. Não, exatamente. Então, o fato do cara ser rápido, vai ser rápido sempre. Até porque a corrida dele em Barcelona foi impecável. Foi impecável. Não teve recaído. As outras ele recaiu. Tem gente que é o contrário. Recai em 16 e acerta uma. Tá certo? Ele acertou uma e tem uma recaída. Ué, isso pode acontecer. Mas depois falaremos nisso. Depois falaremos nisso. Olha, uma pergunta do Horst Paul. Mas surgiu de onde? Olha, por onde andava Horst? Perdido nas prédios de Fortaleza? Provavelmente. Ah! Provavelmente. O que ele quer saber? Ele diz assim, Barichello vem mantendo uma performance mediana. Ele é amigo. Ele mesmo veio a público agora dizer que esperava mais de si. Eu também. Considerando a experiência do próximo em monopostos, do próprio em monopostos, com seus 19 anos de Fórmula 1, e as diferenças entre as categorias, que tipo de dificuldade eles devem estar enfrentando? Além de descendo, tem freios de carbono e câmbio no volante. E ele é no grid o piloto mais acostumado com isso. Seria o peso do carro e seu comportamento mais para um GT do que para um monoposto? Seria fraca a equipe KV, estratégias ruins ou tudo isso? Horst, eu por enquanto fico com a KV. Quero ficar com a KV, porque as mesmas dúvidas que você tem ali em cima eu também tenho. A gente até trocava uma ideia aqui no começo do programa com o Adalto, porque eu acho que está na hora dele mudar de equipe. A equipe pode estar ofuscando, porque aí também você fica confuso. Quando você vê que ele vira tempos colado no Tony, não explica ele ficar tão longe. Estão entrando aí outros elementos, acerto de carro, desgaste, consumo excessivo de pneus. Alguma coisa está interferindo a tática. Alguma coisa está atrapalhando, Horst, porque já era para ele estar um pouquinho mais enturmado, em que pese a novidade das pistas para ele. Mas então assim, aquela brincadeira, alô Rubinho, pode ligar para a Ganassi, pode ligar para o Andretti ou para o Roger Pence, ver se vai abrir uma vaga e mergulhar lá. Porque para ficar aí, vai continuar levando ferro o ano que vem. Eu estou com o Edgar, eu acho que dessas coisas que o Ross falou, eu acho que é como o Edgar disse, eu acho que a KV, e o Rubinho, a única coisa que eu vi ele reclamando até agora foi do peso do volante. O volante é muito duro, é que ele está acostumado com o volante de Fórmula 1, e que ele está assim com uma certa dificuldade em colocar o carro exatamente onde ele quer, na pista, porque ele disse que o volante é um pouco duro. Mas eu acho que isso ele já deve estar se acostumando. Mas ele faz física das 6h30 da manhã às 9h da noite. Você olha para o cara, o cara é um touro, o braço do cara é a minha coxa frio. Você olha para a minha coxa, é o braço do cara. Você chegou perto desses caras? O braço do cara, é uma coitão. O pescoço do Tony. Só o pescoço, tá certo? Me lembro do pescoço do Mike Tyson. Você olha um urso de costa e emenda uma coisa só, fica assim por trás. Então, tá bom, o peso, mas engraçado, no meu tempo existem alguns recu-casters, você mexe um pouquinho no... Ah, mas aí fica muito arisco. Menos. Então, eu não sei, é complicado. Eu não conheço o carro, mas existem algumas maneiras de você melhorar isso. E outra, se está duro para estressar, aumenta o exercício físico, engrossa o braço, porque tem nanico mais que ele lá que vira, ou e o power é mais forte que ele. Não. Ou a Pense que tem um outro esquema, que a direção, que o volante fica mais leve. Pode ser. Who knows? Não sei. Whatever. Horse, sorry. Vou ficar te devendo. Essa é difícil. Vamos ver, vamos ver. Bom, pergunta do Alex Alvim. Alex Alvim pergunta o seguinte para nós, Edgar. O Charles Whiting era mecânico da Brabham em uma época em que a mecânica eletrônica era um bem mais simples. Que qualificação tem esse senhor atualmente para fazer avaliações técnicas pela FIA mediante as tecnologias e engenharias tão complexas como as do F1 moderno? Um grande abraço. Eu não acho que é ele que faz as avanças. Não, não é. Alex, quanto tempo. Um abraço, Alex. Na verdade, o senhor Whiting, ou Whiting, como queiram alguns, faz a vez do patrão no esquife. Cinco com, três com, ele faz o patrão. Então é assim, depois devidamente legislado os itens, tudo, ele sai com aquilo na mão e se ele encontrar alguma discrepância... Jô! Jô é o cidadão chamado Jô Bauer. Que tem mais uma turma, que são todos, tá vendo? E é o senhor Jô Bauer, é a linha de frente. Porque o senhor Whiting, ele serve para checar, ouvir as reclamações. O que muitas vezes eu me questionei, é o fato dele saber o que todas as equipes têm. Eu acho isso um risco. Não, ninguém está aqui colocando em dúvida a postura, a probidade dele. Mas é um risco, ele não sabe. Quem garante que... Ah, mas os mecânicos vazam. Não sei. O que vaza, vaza. É o único cara, junto com os outros, com os comissários, que sabem tudo de cada equipe. E por coincidência, a mais visada sempre é a Red Bull. Então ele, propriamente dito, ele não toma atitude, ele não avalia nada. Ele só levanta a lebre, entra a turma do segundo combate, vai lá e aí... E aí que se gera essas confusões. Você lembra dos buracos, que depois quando alguém reclama, então a partir da outra não vale mais, porque agora determinaram que era 14, porque antes não tinha, então o cara pôs muito perto. Agora tem que ter o buraco com 14 da travessa do câmbio. Aí você começa, aí não pode mais, porque o segundo andar do difusor não pode ter uma inclinação. Mas isso não é ele que faz. Então eu só acho assim, existe hoje, claramente, para quem não quer ver, uma perseguição ferrada em cima da Red Bull. Tanto é que os caras não têm sucesso. Toda corrida tem um abuso. Toda corrida. Toda corrida tem um abuso. Toda corrida. Então, com isso aí, mais os pneus, eles estão conseguindo manter o equilíbrio do campeonato. Então, qual foi o truque? Ter um pneu que é a Pirelli, tem a tecnologia do pneu, tanto é que você viu, outro dia já teve até uma... É, porque o alemão que tomou um time pênalti na orelha, que devia ler mais regra, outro dia já andou... Não, precisamos de outras fornecedoras de pneu, porque já viu que o Pembro não entrou na dele. Entendeu? Apesar de ter feito um pneu que andava um mês para ele. Mas, enfim, já... E o Pembro, não, eu acho que vai dificultar, mas o alemão já largou a sementinha dele. Ele é tão de bobo, não tem nada do sócio. Mas nem cacou ele. Aquele queijo não é daquele tamanho por acaso. Então, o que acontece? Com essas alternâncias do pneu, que por incrível que pareça, nós já estamos na metade, os caras continuam quebrando a cabeça com o pneu. É impressionante, é impressionante, é impressionante isso. Não descobriram ainda como funciona o pneu. E tenta, arrisca, dá um tiro para cá, dá um tiro para lá, mas não. Esse é 55 votos, com 30 acabou. Mas não é lá isso, sabe? Aí, seu Pembro, vocês fizeram a conta errada. Ele só tira da reta, mas ele sabe que acontece. Então, você soma isso. As, digamos, a FIA chegar juntos, os comissários da FIA chegarem juntos. Porque a Red Bull, ela está sempre sob a retoração radar. Em qualquer momento, ela está sob a retoração radar. Qualquer detalhe, porque você não pode deixar o cara 10 segundos sozinho. Eu acredito que hoje eles devem ter até uma câmera acompanhando o Adrian Neal. Por onde ele vai? A câmera vai junto. Porque você não pode deixar o cara sozinho. Então, isso está mantendo um pouco a igualdade e o equilíbrio do campeonato, que isso pode estar ajudando. Então, Alex, eu acredito que assim, ele é um homem muito forte, porque ele é um homem de confiança do Berne. Aquela caixa preta maldita de Imola, foi ele que tirou e sumiu com ela. Até porque é a responsabilidade dele, né? E depois, quando ela apareceu, já apareceu devidamente Benta. Então, não sei, talvez para mandar para o Vaticano, para Benzer e voltar, enfim. Mas, na realidade, quem resolve mesmo é o Sr. Jobau e os engenheiros da categoria. É isso aí. Bom, o Flávio Chandó faz uma pergunta boa aqui. Grandes Loucos, rápido e direto, Lotus com o novo duto? Duto F? Ué. O que seria na asa dianteira? Segundo a notícia do próprio Auto Racing, este duto seria usado em toda a pista e não apenas na zona do DRS, com ganho de 5 km por hora. Seria legal, mas não é ilegal? Ou é legal até alguém reclamar? Ah, eu acho que sim. Ou seria o quê? Depois ele manda os parabéns para programar o vídeo, ao vivo, em vídeo. Muito legal. Bom, é o seguinte, Flávio. A gente vai ter que esperar para ver como é que funciona. A gente colocou a notícia, né? Se você, quem entrar lá na notícia da Fórmula 1 no Auto Racing, vai ver lá a notícia que a Lotus visa estrear o DRS duplo em Spa. Na verdade, o DRS duplo é maior de falar. Ele é um duto que não é igual ao da Mercedes. Afinal, o da Mercedes é W. É, W. Nós estamos até com a notícia aqui. Então, aquele Ted Kravitz, que é o repórter da Sky, inglesa, diz que você só pode usar o DRS em um ponto-circuito, enquanto a Lotus terá um aumento de velocidade em praticamente todos os pontos acima de 240 km por hora. O nosso Spa, então, vai ser uma travessa. Vai ser, é. Então, isso vai ser uma super vantagem em retas longas, curvas, de alta, como Spa. Agora, a gente só vai poder falar alguma coisa na hora que estrear, porque, por enquanto, isso é... Não, e ainda por se tratar de um sistema novo, de estrear, aí você tem um pouco de continuidade. Lógico. Porque você vê que a da Mercedes, com aquela proposta inicial de que o ar vinha ao contrário, acabou provando que foi um furo nago. Tanto é que hoje é proibido falar em duto. Se você fala em duto, você não tem algum duto. Não fala nisso! Não pode falar em duto. Imagina W. Então, por quê? Porque tentaram, só se tentaram fazer um princípio do contra-gravidade. Quer dizer, em vez de você cair no chão, você sobe. Porque fazer aquele ar entrar lá atrás e vir até a frente, que dureza. Vai, em todo caso, os caras conseguem. Então, talvez, depois da estrear em Spa, e talvez algumas corridas, se ninguém reclamar... Isso que eu ia falar. Se eles ganharem Spa... Opa, já cinco. Nossa. Ah, não. A do Adrienio, ele já entrega antes. Olha, assinada, se ganhar, já tá valendo a reclamação. Ah, mas chegou em segundo. Recolhe e rasga. Isso. Tá certo? Mas se ganhar, já tá valendo. Põe antes. Já o sábado, ele já entrega. Quero ver tudo. Tá certo? Então, se... Que é a lógica da Fiat atualmente. Poder não pode. Legal é legal. Até alguém reclamar. É legal. É legal. Até alguém reclamar. Mas e aí? Ah, e aí é ilegal. Bom, mas então é ilegal. Não, ilegal não é. Mas também não é legal. Então, a hora que alguém reclamar, aí é que nós vamos sentir. Porque não tem a dúvida. Não tem bobo. Se der certo a deles, duas corridas e depois já tem três equipes conduto. Igualzinho. Não tem bobo. Não tem. Então, esse negócio não. Sete chaves, sete segredos pra nós. Pra eles lá, pode esquecer. É isso aí. Mas não, cadê o menino do Xandó que tava dando calor em você e no Léo? No torneio de palpite? É, cadê o menino do Xandó? Olha aí, Xandó, pra você é assim, cadê? Cadê seu filho? Tava dando calor em vocês aí, lembra? Eu acho que ele tava dando calor. É que o Xandó tá mineirinho. Mineirinho. É, mineirinho, mineirinho. Isso é um perigo. Depois o Anderson Mota pergunta a pergunta do Rubinho, que a gente até já falou, né? Ele tá aqui em São Paulo, pelo jeito, porque ele disse que tá postando da terra da garoa. Nunca viu garoar nas vezes que esteve em São Paulo. Que incrível. Então foi só com ele. Só com você. Você vai embora as garotas todo dia, Anderson. Você que traz o sol, Anderson. É verdade. Fique aqui. Você que traz o sol. Eu digo, antes de a gente continuar, porque também já estamos no final, eu queria mostrar pro pessoal como é que faz, recebendo muito e-mail, aliás, pessoal, o e-mail do Loucos, pra quem quiser mandar pergunta, se bem que é melhor postar no fórum do que mandar pergunta por e-mail. Mas quem quiser mandar pergunta por e-mail é loucos.autoracing.com.br, tá? Mas é melhor você entrar no fórum. Edgar, vamos mostrar pro pessoal como é que se cadastra no fórum pra poder fazer pergunta. Boa, boa, boa. Você vai em qualquer página do Autoracing, do site, tem essa tarja laranja aqui em cima e no final tem ali fórum. Você vai lá, clica, na hora que você clicar ali, você vai entrar nessa página aqui. E você tá na página inicial do fórum, você não tá logado, né? Porque você não tá nem registrado. Então você vai ali no canto, registre-se agora. Registre-se. Pra depois não dizer que fui pego de calça-curso. Exatamente. Aí você clica aqui, que leu, e aceita, quero me registrar. Aqui embaixo, ó. Eu li, entendi, concordo, quero me registrar. Aí você vai preencher tudo isso daqui, né? O nome que você quer aparecer, qual é o seu nome, pará, 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 né? E no final, aqui, tem uma pergunta. Questão desafio. É para certificar que você é humano e não o robô criado por esse fórum. É verdade. Então aqui vai ter uma pergunta, a pergunta é muito fácil, qualquer um sabe responder. Você vai e responde a pergunta aqui. Escreve aqui a resposta da pergunta. Que é quem foi campeão de Fórmula 1. Quais pilotos brasileiros foram campeões de Fórmula 1? Pode escolher qual foi um dos três. Sempre porra bebo na ladeira. Né? Porra bebo na ladeira. Aí você vai clicar em registrar. Atenção. Depois que você clicar em registrar, aqui não vai aparecer o registro, nós não fizemos nada. Você vai receber um e-mail do sistema. Você vai receber um e-mail do sistema. Se você tiver um antispam ligado, esse e-mail vai ficar no seu antispam, você não vai ver o e-mail. Então você tem que ir no antispam. Porque você é bom ir lá olhar no antispam. Vai no antispam. Ou na coisa da lixeira. Isso, ou na lixeira. É rápido. Assim que você se registrar e dar o enviar, no máximo três minutos depois o e-mail está na sua caixa. Você vai lá, você vai clicar no e-mail que você recebeu. Lá vai ter um link para você ativar. Você tem que clicar nesse link. Aquele azulzinho lá. Isso. Você clica nele. Você vai clicar nele. Senão, seu registro não vai valer. Você tem que clicar lá para o sistema habilitar a sua conta. E aí você depois se registra, se cadastra e começa a escrever no fórum. Participa lá de tudo quanto é discussão e manda uma pergunta para a gente. Dá o prazer para nós de poder conversar, interagir com você. Sim, Paulo Asdet. É, não é isso? Eu acho que hoje... Temos dois minutos ou o jogo termina? Um minutinho. Temos um minutinho. Então só para explicar, rapaziada, quando nós comentamos aqui e a nossa opinião de que Serginho Pérez e Maldonado são pilotos velozes, está valendo. Lógico que está valendo. E não quer dizer que o Maldonado não seja detraqué. É, lógico. Então, o fato dele ser detraqué, esparramar, sair, bater para onde está olhando, isso não tira o fato do cara ser veloz. O cara é rápido. Se conseguirem fazer a cabeça dele para ele transformar isso em energia positiva para a pista, os caras vão ter um canhão na mão, porque o outro de bobo não tem nada. E o senhor Serginho, olho nele, porque se ele ficar mais um ano na Sáuber, é um cara que vem para cima. Não tem dúvida que vem para cima. O único problema do Maldonado, para mim, ele comete erros de julgamento. Não tem nada com ser rápido. Não tem nada com ser rápido. Eu continuo tirando o monar, porque o cara acelera e é um demônio. É um demônio. Só que é um demônio que bate. O que eu posso fazer? Está certo? Não, e às vezes a gente sente, você diz, poxa vida, que pena, né? E às vezes você tem, assim, por exemplo, conhecimento, você chega, chega um coisa até você, que assim, Verne, toda essa meninada que está aí explodindo hoje, foram todos fregueses do nosso Tiaguinho Jeromini, que está aqui andando, andou de picape race e agora está tentando ir para estocar. Só porque não teve condições de se aguentar mais um aninho lá, porque de BMW, andava na frente de tudo, tudo freguesada, clientela dele, fazia gato e sapato para os caras. Mas não deu certo. Não dá certo para todo mundo. No próximo programa, você vai contar um pouquinho para nós esse kart com marcha que você viu. Nossa senhora! Que é um formulão pequeno. Estou há dois dias sem dormir. É, eu já vi isso, é uma barbaridade. Pessoal, Junior, até para a semana. Até segunda. Tchau, galera. Até mais. Valeu.